Eu sei que vocês devem estar imaginando que perder o medo de dirigir online deve ser assim, né? Mas olha, vocês estão muito enganados. Qualquer forma de você dirigir prestando atenção em outra coisa que não seja o que está acontecendo na sua frente e ao seu redor, é muito perigoso. Então não é dessa forma. Por isso eu vou mostrar pra vocês exatamente o método que eu já apliquei em mais de 8 mil alunas dentro do meu curso Dirige a Mente. Pra você fazer aí, na sua casa mesmo e perder o medo de dirigir, sem ficar refém de muitas aulas práticas e sem perder muito tempo. Bora lá aprender? Então vamos lá, pra vocês entenderem sobre o método, primeira coisa que tem que ficar bem clara na sua mente. Tem que ser dividido em duas etapas. Se você quer perder o medo de dirigir de forma online, quer dizer, com facilidade, sem você precisar sair da sua casa pra você aprender a lidar com seus medos, com ansiedade, enfrentar sua insegurança e assim você conseguir praticar, você precisa entender que ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa é a primeira etapa é a parte emocional e a segunda etapa é a preparação na prática, tá? Muitas pessoas, elas não precisam da parte emocional. Por quê? Porque elas têm apenas uma insegurança e essa insegurança ela é vinda de uma falta de experiência, né? De praticar um pouquinho. Então, se ela de repente conseguir começar a dar umas voltas, começar a criar intimidade com o carro, ela vai conseguir perder esse medo, né? Destravar e conseguir dirigir, que é o que ela quer, de fato. Então, muitas pessoas, apenas uns treinos, elas saberem como treinar já vai ajudar. Mas nesse caso, do medo de dirigir, aquele que bloqueia, que a pessoa nem consegue entrar no carro, que nem consegue pensar em dirigir, ou quando ela consegue pensar em dirigir, ela se sente tão mal, tão mal, é tão desagradável, que ela acaba desistindo. Esse sim, precisa ser feito em duas etapas. A primeira emocional e a segunda prática. Existem dois modos de você conseguir lidar com essa parte emocional de forma online. Primeiro, através de terapia. As terapias são feitas online. Você pode fazer terapia online. No mínimo aí umas 10, né? São umas 10 sessões, um pacote de 10 sessões, uma vez por semana, que daria dois meses e meio fazendo a terapia, mas sem contato com o carro. Apenas ali na tela, conversando ali com a psicóloga e tal. Beleza, isso funciona. Mas o método que eu aplico dentro do curso, não utiliza da terapia, utiliza da PNE. Como é que a gente faz? Através de exercícios, de uma sequência certa de exercícios de programação neurolinguística, é possível reprogramar a sua mente para você não sentir medo. A gente vai mudar a modalidade dos seus pensamentos. Então, quando você pensar em dirigir, você não vai sentir medo. Resumindo, do mesmo jeito que você aprendeu a sentir medo quando você pensa em dirigir, agora, mudando a modalidade do seu pensamento, através dessa sequência de exercícios, você vai conseguir pensar e dirigir e não se sentir mais tão nervosa. E não se sentir mais insegura. E sentir vontade de você entrar dentro do carro e começar a praticar de fato. Isso é importante. Então, esse método, a grande vantagem desse método é que você pode fazer isso de uma forma bem rápida e dentro da sua casa também, de forma online. Mas tem que ser através da sequência de exercícios certos, tá? Esses exercícios, eles foram elaborados exatamente para que você faça eles junto comigo em menos de 15 minutos e que todo dia ali, durante o processo ali de 3 semanas, de até 3 semanas, você vai repetir e vai colocar sempre um pouquinho mais de intensidade. Mas fica tranquila, que eu vou conduzir você nesse exercício. Então, você não precisa, ah, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber sobre PNL, eu tenho que saber fazer essa técnica e tal. Não, eu vou conduzir você ao longo desses exercícios e você vai ver que é uma coisa bem tranquila, bem fácil. A nossa mente, ela aprende muito rápido, mas se ela for estimulada da maneira correta. Fica ligado nisso. E a segunda etapa é a preparação prática. Porque, afinal, você não quer só perder o medo, você quer entrar dentro do seu carro e começar a dirigir. Então, como que a gente faz isso de forma online? Através das videoaulas. Só que não é qualquer videoaula. Atualmente, como que você faz uma aula prática hoje? 50 minutos, no mínimo, né? Então, você entra dentro daquele carro totalmente despreparado, ninguém te informa nada. Ninguém fala o que você vai fazer, ninguém te orienta sobre o que você vai fazer. Você entra no carro e o instrutor, ou instrutora, ou conhecido, que seja, ele vai falando com você ao longo do caminho que você vai dirigindo. Você vai dirigindo e ele vai te orientando. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Vocês circulam por 50 minutos, 1 hora e 40 e tal. Vai vivendo ali. Mas, de fato, tudo isso é feito na hora. Na preparação prática online, você passa por essa preparação antes de você entrar no carro. Você vai saber o que você vai fazer. E o melhor, você não precisa gastar 50 minutos fazendo isso. Com apenas 15 minutos, ou até mesmo tem treinos com menos de 15 minutos, você consegue ganhar aquela habilidade, dominar aquela técnica que você precisa fazer quando você vai dirigir. E melhor ainda, que você consegue fazer isso, é tão prático e é tão curto, que você não depende exclusivamente de alguma pessoa do seu lado para poder te ajudar. Então, você pode optar. Ah, eu quero a ajuda de um profissional. Tá, então você pode contratar X aula para você fazer determinados treinos. Eu quero fazer esse treino, tenho dificuldade nisso, nisso e nisso. Então, você vai treinar exatamente aquilo que você precisa. Porque você vai saber, você vai estar preparada. Diferente do que como você está tentando fazer hoje, que você entra sem saber para onde que você vai, qual o percurso que você vai fazer, que tipo de treino que você vai fazer hoje. E, às vezes, dá a volta, dá mil voltas e volta para casa e não conseguiu aprender o que é necessário. Então, esse tipo de treinamento é um treinamento assertivo. Ele vai dizer exatamente o que você vai fazer em pouco tempo. E depois, basta repetir. Mas, olha, esse sucesso todo só tem um segredo. Porque todas as alunas contam com um suporte aonde, ali dentro, elas têm contato diretamente comigo e com especialistas que podem responder todas as dúvidas que elas têm. Então, o grande sucesso disso é esse contato direto. Porque não adianta você assistir mil aulas e você não ter onde você perguntar. e você não conseguir tirar essa dúvida. Quando você consegue tirar uma dúvida mais específica sobre um detalhe da sua garagem, um detalhe do seu carro, um detalhe da sua vida mesmo, tudo fica mais fácil. Você consegue evoluir porque você sente que aquilo foi feito para você, pensando no seu problema específico. Então, esse suporte é o fundamental para que as alunas consigam evoluir com mais rapidez e que elas se sintam seguras naquilo que elas estão fazendo porque elas têm com quem perguntar. Então, dessa forma, desse jeito, você consegue perder o medo de dirigir de forma online, sem sair da sua casa, num tempo bem rápido, e você consegue, destravando esse medo, você já consegue saber o que você vai praticar. Você já recebe o guia passo a passo para você entrar dentro do seu carro e você começar a praticar o quanto antes e começar a aumentar a habilidade e a experiência dirigindo no trânsito de verdade, que é isso que você quer. Então, se isso faz sentido para você, eu te convido a clicar no link que está na descrição desse vídeo e saber mais um pouco sobre o nosso curso, ver os depoimentos das outras alunas, como que o método funciona. Você ainda pode experimentar por sete dias. Você tem sete dias de garantia. Você pode entrar, desfrutar de todo o treinamento, todos os exercícios e se dentro desse prazo, por algum motivo, você não se adaptar ou você não gostar, basta você entrar em contato e pedir o cancelamento e receber o seu dinheiro de volta. Então, o risco é zero. Não tem risco nenhum. Vale muito a pena você tentar fazer alguma coisa hoje e parar de ficar insistindo em tentativas frustradas. Siga aquilo que está dando certo, aquilo que você vê que as pessoas estão tendo resultado. E aí, você também vai conseguir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Beijo, Daís. dais. Dais.